Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o lançamento do novo cartão CVC Visa Platinum do Itaúni Banco em parceria com a empresa CVC. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá a todos parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável. Tive problemas com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo, essas dívidas, elas se aglomeraram e geraram juros muito altos. Juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu me inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, conseguir limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo, conseguir tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira. Continuem assistindo todos os vídeos do canal, eu não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado, Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui, esses cartões de crédito aqui foi só o início para eu conseguir, futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons e salas VIPs aí para me curtir de montão com a minha família, tá bom, gente? Um abraço, tudo de bom. Gente, o Itaú Unibanco acaba de lançar o seu novo cartão CVC Visa Platinum. Já tem data para o grande lançamento deste cartão junto à empresa CVC. Por que grande lançamento? Porque você imagina, quando é um lançamento de um cartão de crédito por uma empresa, acaba sendo para eles um sucesso, né? Então, realmente, CVC lançando a versão Visa Platinum, acaba estando aí em páreo com as grandes outras empresas e poder aí desafiar, por exemplo, decolar.com na versão Platinum com Platinum, né? Vamos, então, aos benefícios e a nota da assessoria de imprensa do Itaú Unibanco para o nosso canal. Itaú Unibanco e CVC lançam cartão em parceria com a Visa. A partir de março, quem viajar com a maior operadora de viagens do país poderá acumular pontos no novo cartão de crédito CVC Visa Platinum. A partir de março, os mais de 11 milhões de clientes que realizaram viagens recentemente com a CVC, a maior operadora de turismo do Brasil, poderão solicitar o cartão CVC Itaú Car Visa Platinum nos canais digitais da marca ou nas 1.200 lojas franqueadas para acumular pontos e resgatá-los em descontos em diárias de hospedagens, locação de carro, seguro, viagens, passagens aéreas e demais, produtos e serviços em viagens nacionais e internacionais. Com ele, titulares ou dependentes poderão parcelar suas viagens em até 14 vezes sem juros ou em até 24 vezes com juros. O cartão representa o primeiro passo do programa de fidelidade próprio da CVC a ser anunciado no próximo mês. Inicialmente, ele será a única forma de acumular pontos e participar do programa que terá, entre seus principais diferenciais, ampla variedade de produtos resgatáveis, considerando a diversidade de parceiros da CVC dentro e fora do Brasil em todas as modalidades de viagens. Ainda no ano passado, percebemos sinalizações de aquecimento no uso dos cartões para a compra de passagens, hospedagens e afins. E com a perspectiva positiva trazida pela vacina e tendência é de crescimento e intensificação. Leonel Andrade, presidente da CVC Corp, cita que realização de viagens é algo que já está no cotidiano dos brasileiros. E considerando a abrangência de atuação da marca CVC e expertise em gestão de crédito para viagens, o programa de pontuação e o cartão CoBrand buscam impulsionar a fidelização dos clientes à marca. Já são 48 anos de história, período que a CVC ajudou a democratizar o acesso dos brasileiros às viagens e agora, nesta etapa, é hora de seguir o caminho de evolução da CVC. De forma que a experiência de viagens do nosso cliente seja memorável para uma vida inteira. Afinal, viajar transforma a vida do ser humano, diz Andrade. Temos acompanhado de perto, via nossa consultoria, Visa Consulting e Analytics, o comportamento do turismo brasileiro para oferecer benefícios que levem valor real à vida das pessoas. Além da tecnologia de pagamento, por aproximação ao cartão da CVC Visa Platinum, o CVC Italcar Visa oferece um pacote de ofertas e serviços completo que busca atender todos os tipos de viajantes. Seja eles os mais comuns atualmente, que passaram a viajar com mais frequência dentro do próprio estado, ou os que se preparam para destino dos sonhos assim que tudo estiver normalizado. Quanto a Tiago Mohir Dowie, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Visa do Brasil. Confira algumas vantagens oferecidas pelo cartão CVC Visa Platinum, com o Brand, Itaúni Banco, CVC e Visa. Conversão de pontos em reais, ou seja, a cada real gasto, então vai equivaler à quantidade de pontos junto ao cartão, né? Primeira compra disponível logo após a contratação do cartão nas lojas. Isenção da anuidade mediante a gastos mensais. Parcelamento em 14 vezes sem juros na CVC. Benefícios exclusivos em destinos. Bem nisso, a Visa Platinum vai oferecer aos clientes da CVC Itaucard atendimento de concierge, ofertas no Vaide Visa e o Visa Airport Company, acesso à sala VIP e descontos em restaurantes, lojas e serviços do aeroporto. A partir de março, a CVC Itaucard estará disponível nas lojas franqueadas da CVC, das regiões Sudeste e Centro-Oeste e também no www.cvc.com.br e em maio chegará às demais regiões do Brasil. Tá aí pra vocês um cartão que vem aí repleto de novidades, repleto de benefícios, junto à versão Visa Platinum do Itaú Unibanco, com benefício também para os clientes que tiverem esse cartão ter acesso aos benefícios Itaucard, tá certo? Além dos benefícios Visa Platinum, tá ok? Pessoal, tá aí pra vocês a novidade do Itaú Unibanco, Visa Platinum, CVC, aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje vai para todos os nossos amigos e inscritos do canal, aos membros Iniciante Pleno, Amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.